Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na madrugada dessa sexta-feira no Vale do Aço. Segundo a polícia, a vítima foi localizada às marchas de uma rodovia na cidade de Timóteo. O Marcos Lessa está chegando para repercutir o curioso Marcos, que eu abri o balão geral contando de dois crimes numa rodovia, na mesma rodovia que enguverna a Duvaladares, semelhante ao que você vai contar aí em relação a Timóteo, né Marcos? Boa tarde. Oi Nico, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, esse corpo de um homem foi localizado ali na entrada de acesso ao bairro Nova Esperança, em Timóteo. Segundo a polícia militar, a vítima aparenta ter 40 anos e apresentava várias perfurações por armas de fogo em várias partes do corpo, tórax, braços e também ali na região da cabeça. Ainda segundo militares, quando eles chegaram no local do crime, a vítima, esse homem que aparenta ter 40 anos, apresentava ainda sinais vitais. Porém, em razão dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no local deste crime. Ainda segundo militares, eles conversaram com pessoas, moradores ali do bairro Nova Esperança, em Timóteo, para perguntar se eles conheciam esse homem, né? Porém, elas disseram que nunca o viram ali pela região. O corpo desse homem foi levado para o Instituto Médico Legal, aqui do município de Patinga, após os trabalhos de praxe da perícia da Polícia Civil. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Tem que ter uma investigação sobre essa quantidade de crimes na nossa região para todo lado. Passo para Timóteo, viu, Marcos? Pelo amor de Deus. Depois você volta aqui no BG.